Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês alguns perfumes importados que chegaram na minha coleção. Alguns foram recebidos de parcerias, outros foram presentes, outros fui eu mesma que comprei, mas todos esses perfumes são perfumes maravilhosos, assim, e que se eles ainda não apareceram em vídeo, provavelmente eles vão aparecer. Eu já mostrei alguns deles, assim, vocês já conhecem, vocês já viram em algum vídeo aí. Mas eu vou começar com dois perfumes que eu recebi da Perfumes de Grife, essa semana agora, e que já estão em teste, tá certo? Pra eu poder fazer a resenha pra vocês. Hoje eu não vou fazer a resenha de nenhum desses perfumes, eu só vou apresentar o que chegou de novo, e depois, à medida que eu for experimentando mais, aí é que eu vou fazendo a resenha pra vocês, tá bom? Vou começar com essa belezura daqui, gente, que é o Misty Or, ou de Parfum, é o meio de 30ml. E, gente, eu estou muito feliz, porque esse é o primeiro Misty Or que eu tenho na minha coleção. Eu sempre vi minha mãe usando o Misty Or, desde que me conheço por gente, minha mãe usa o Misty Or, mas eu nunca tive um pra ser meu, sabe? Pra eu chegar e dizer assim, esse é meu, esse frasquinho com o lacinho é meu. Veja que coisa linda, gente, o meu pequenininho de 30ml, aquele fundinho, assim, super fofo, né? Que tem aqui o lacinho dele e tal. E esse é a versão de 2017, ou seja, já é a versão reformulada. E eu vou ser sincera pra vocês, certo? Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu sinto falta do aroma do Misty Or que eu cresci sentindo. Esse daqui ficou, assim, a reformulação que o pessoal fez, ficou pra agradar muito mais a meninada. Então, assim, pra o pessoal mais jovem, pra esse pessoal, assim, então, pra chegar, atingir o público que tivesse uma venda muito alta, assim, o pessoal fez essa reformulação e deixou ele bem docinho. Ficou ruim? Não, não ficou ruim de jeito nenhum. Ficou um cheiro muito agradável, ficou um cheiro muito moderno, ficou bem mais moderno do que aquele cheiro do Misty Or. Só que como eu sou apreciadora do Misty Or tradicional, eu senti falta, entendeu? Eu senti falta. Não é um perfume ruim de jeito nenhum. Ele teve uma fixação muito boa na minha pele. Eu já experimentei esse perfume, acho que umas duas vezes. Eu usei pra trabalhar, inclusive. É um perfume que não agride ninguém. Ele fica bastante rente à pele. Você que fica cheirosa. Depois de um certo tempo, é preciso que você reaplique ele, porque ele vai ficando muito, 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 muito intimista. Não é de projetar tanto também, mas depois vai vir a resenha toda dele. Ele tem essa abertura dele um pouquinho mais cítrica, porque ele tem limão na abertura, ele tem uma coisa assim, fica bem chamativa. Mas o cheiro da rosa é o cheiro que mais predomina aqui. Ele tem essa rosa e ele tem um fundinho mais, um pouquinho adocicado. Esse é um perfume bem mais doce, é um perfume bem mais moderno, um perfume bem mais jovem. Então, assim, ele foge daquela linha do Miss Dior tradicional que a gente já conhece. E ele puxa pra esse lado, mas vamos dizer, adolescente da menina Dior, né? Da Miss Dior. É um perfume muito gostoso, é um perfume bem alegre. É um perfume muito bom pra ser usado na primavera, nas noites de primavera. É um perfume que pode ser usado à noite, pode ser usado durante o dia. E é muito elegante, muito, muito, muito bonito. E eu gostei bastante dele, só que eu ainda prefiro o Miss Dior tradicional. Mas ele é um perfume muito, muito bom. E o segundo que eu recebi da perfumes de grife, gente, foi... Ai, o meu scandal! Gente, eu estava louca pra ter um scandal pra mim. Doida, doida, doida. Eu só tinha aquele decantezinho que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo. E agora chegou, meu Deus do céu. Esse daqui é um de 50ml. Eu ainda não usei esse daqui, gente. Eu só tô usando ainda o restinho do meu decantezinho, né? Avião vai passar. Como sempre, na hora que eu tô gravando o vídeo, tem que passar avião. E eu nem moro tão próximo do aeroporto, gente. Eu moro a uns 5km do aeroporto, mais ou menos. 5 a 7km do aeroporto. Mesmo assim, é avião o tempo todo passando. Pois bem, eu estava louca pra ter esse perfume daqui. Eu só tenho usado ainda o restinho do meu decante. Esse aqui eu ainda não experimentei em mim. E depois é que eu vou ver questão de fixação, de projeção. Gente, o mel desse perfume é a coisa mais deliciosa que existe na face da terra. E eu tenho que me redimir. Tenho que me redimir. Porque a primeira vez que eu senti esse perfume foi lá na Alétia. Eu senti uma vez, acho que foi no dia que eu comprei aquele meu Woman da Ralph Lauren. Quando eu senti o cheiro desse perfume, eu fiz, ah, meu Deus, mais um La Vie et Belle. Não é possível. E deixei pra lá. Eu digo, ah, é mais do mesmo. Não quero saber. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Uma aluna minha chegou lá no trabalho e ela estava tão cheirosa, meu Deus. O cheiro daquela mulher. Estava me deixando completamente doida. Eu disse, meu Deus do céu, minha filha, que perfume é esse que você está usando? Aí ela fez esse aqui, ó. Aí puxou o scandal da bolsa dela. Aí eu fiz, meu Deus, como eu fui preconceituosa. Sabe, como eu fui preconceituosa. Eu jurava que ia ser mais um La Vie et Belle da vida. E depois não foi. E aí eu fiquei apaixonada por ele. Completamente apaixonada. É um perfume que fixa horrores. Pelo menos o meu da Cantizinho, ele fixa o dia todinho. Esse daqui, Jesus do céu. Vai ser, tipo, arma de sedução. Sabe aquela coisa? Quero usar um perfume pra arrasar. Vai ser nesse aqui. Lembrando que o link da Perfumes de Grifes vai estar aqui no box de descrição, tá certo? O cupom de desconto também. Assim como de todas as lojas parceiras vão estar aqui embaixo, tá certo? Então, da Perfumes de Grifes foram esses dois que eu recebi. Da Giro Ofertas, tem dois que eu também recebi. Já tem um tempinho que eles mandaram. E tava com o Ítalo. E aí o Ítalo mandou me entregar. O primeiro que eu recebi deles foi esse daqui, que é o My Glow, da Jennifer Lopez. Que tem esse anjinho aqui na capinha. Esse daqui já apareceu em algum vídeo meu. Aqui tem um anjinho menininho e uma anjinha menininha. Que são as coisas mais lindas. Porque esse perfume foi inspirado na gravidez da Jennifer Lopez. Então, ela quis criar um cheirinho que lembrasse maternidade, sabe? Que lembrasse essa coisa mais angelical. Então, assim como se fossem os anjinhos sendo os bebezinhos. Então, você tem uma bebezinha menina. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Uma bebezinha menina. E aqui você tem um bebezinho menino. E todos eles sendo uns anjinhos, assim. Na verdade, esse é o menino. É, o menino e aqui é a menininha. Gente, a coisa mais linda. E é um perfume branco. Eu diria assim. Se eu tivesse que dar uma cor pra esse perfume, seria branco. É um perfume super, super, super refrescante. E ele me lembra, gente. O aroma dele me lembra o Pur Blanca. Se você gosta do Pur Blanca, você vai gostar desse daqui. Ele tem aquele cheirinho branco. Aquele cheirinho suave. Um cheirinho de colo de mãe, sabe? Aquele cheirinho de colo de mãe. É uma delícia, gente. É uma delícia. Esse daqui eu gosto muito de usar pra sair, assim. Pra coisinhas mais leves, sabe? Quando eu vou ficar em casa, se eu vou, assim, visitar algum parente, ou se eu vou fazer alguma coisa assim. Aí eu gosto de usar bastante esse daqui. Ele ainda tá pouco usado devido à quantidade de perfumes que eu tenho. Mas esse é um perfume delicioso e pode ser usado muito bem nessa época de calor que tá chegando. E o segundo perfume que eu recebi do pessoal da Giro Ofertas foi um que já foi muito usado por mim e por Gabi há muitos anos atrás. Que foi o Liv da J.Lo também. Então, esses dois perfumes da Jennifer Lobby são dois perfumes que eu amo. Esse daqui tem uma história muito forte, assim, comigo. Eu me lembro que eu usava esse perfume há muito tempo. Na época que a Aletia nem ainda existia. Ou seja, já deve ter uns 10 anos, mais ou menos, que eu já usei esse perfume. Que a Aletia vai fazer, eu acho que, 10 anos agora. Vai fazer 9 a 10 anos. E eu me lembro que eu comprei a primeira vez esse perfume numa outra loja que tinha aqui em Maceió, que se chamava Muamba. E aí eu usei esse perfume e a Gabi, ela adorou. E a Gabi tava, tipo assim, no início da adolescência dela. Ela devia estar com uns 11, 12 anos de idade. E aí ela começou a usar esse perfume. Então, acabava e eu comprava novamente. Acabava e eu comprava novamente. Então, esse daqui, exatamente esse perfume, desse frasco da tampinha verde, ele foi o perfume da adolescência da Gabriela. Então, é um perfume que me marca bastante. Que eu sinto o cheiro dele, eu me vejo naquela época. Quando o Gabi ia pro colégio usando esse perfume. Quando ela vinha assim. É a Gabi adolescente isso daqui. Então, é um perfume muito gostoso. Ele é super frutado. Tem aquele cheirinho de abacaxi muito bom. E esse perfume é excelente para as meninas. Então, se você quer presentear uma menina adolescente. Esse perfume com certeza agrada bastante. Além de que o frasco é lindo. Pra ficar sendo assim, exposto, né? Na sua prateleira. E o cheiro dele é muito gostoso. Uma fixação também muito boa. É um perfume super frutado. Bem docinho. Mas não é um doce de bala. Ele tem doce de fruta. E é lindo, maravilhoso. O link da Giro Ofertas vai estar aqui embaixo também. E o cupom de desconto também, tá bom? Agora, vamos para os presentes. Na verdade, foi um presente aqui que eu recebi. Eu não vou dizer de quem foi, tá certo? Mas agradeço demais a pessoa que me deu esse presente. Vocês lembram que eu tenho o Burberry Brit Rhythm, né? O meu assim. E o meu tá aqui, né? Esse tantinho aqui. E aí, a pessoa que me presenteou, sabendo que eu gosto demais do Burberry Brit Rhythm, me deu... Na verdade, esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Esse aqui foi o presente que eu ganhei. Esse aqui foi o presente que eu ganhei, que foi um provador do Burberry Brit. Então, eu tenho aqui. Os dois estão mais ou menos assim. E não satisfeita. Essa pessoa ainda me deu mais um. Ou seja, minha gente, meus Burberry Brit Rhythm estão estocados assim. Eu já posso usar sem culpa. Inclusive, é o perfume que eu estou usando hoje. Hoje eu estou usando ele, gente. Já tenho um tanto aqui. Eu acho que tem... Deve ter uns 30 ml aqui, mais ou menos. Mais ou menos uns 30 ml aqui. Deve ter uns 25 a 30 ml aqui também. E aqui está o bichinho quase todo cheio. Então, é amor para o resto da vida agora. Que eu já estava ficando apavorada, gente. Com medo do meu Rhythm acabar. E... É aquela lavanda atalcada. Aquela lavanda limpa. É um perfume que fixa muito, gente. Fixa horrores. Eu recebi muitos, 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 muitos elogios. Toda vez que eu usei esse perfume. Conheci esse perfume através do Johnny. Que o Johnny que falou para mim, Catinha, Compra o Burberry Brit Rhythm. Você não sabe o poder desse perfume. É impressionante o poder desse perfume. E aí eu disse... Ah, não é possível. Aí eu senti o cheiro dele. Cheguei na Alete. Apliquei aqui. Digo... Ué... O que é que tem esse perfume aqui demais, gente? Vocês são uma lavanda. Tem... Qual é o poder disso aqui? Gente, eu saí da loja. Um monte de gente veio me perguntar que perfume que eu estava usando. Aí eu voltei na loja e comprei. Que foi o primeiro, né? Que foi inclusive esse aqui. Que já está... Já nessa quantidade. Então, eu peguei a tampa desse e botei no outro, tá certo? Porque o outro também era um provador e veio assim. Veio assim, sem tampa. Eu peguei... Como esse aqui está mais cheio, eu passei a tampa do meu para esse. Aí, restado. Comprei e fui trabalhar no dia seguinte. Gente, o que deu de gente perguntando que perfume era esse. Até meu chefe, que não é de comentar sobre os meus perfumes, passou por mim e me ver. Meu Deus, que mulher cheirosa. E aí, ficou desse jeito. Viajei para Foz do Iguaçu, levei esse perfume, passei lá. O Adriano Guimarães ficou doido lá, achando maravilhoso. A Lu Ferreira também, que é aquela menina do blog Chata de Galocha, também ficou achando maravilhoso. O Johnny, faltou ter um troço, né? Depois que sentiu o cheiro em mim, ficava me agarrando, me chamando de jujuba. Ou seja, é um perfume muito, muito, muito agradável. Muito agradável. Ele vai em qualquer situação. Então, é um perfume que você pode usar de dia, você pode usar de noite, você pode usar a hora que for. E é um perfume que agrada bastante. Bastante, bastante. Então, muito obrigada a pessoa que me deu esse perfume. Que Deus lhe abençoe bastante. E esse perfume vai ser muito, 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 muito usado. Ela me deu esses dois aqui, gente. Olha pra cá. Tem como não ficar feliz, meu Deus. Isso é maravilhoso. Bom, e os outros agora? Todos os outros que eu vou mostrar pra vocês, fui eu mesma que comprei. Vou começar com um que me encantou. Mas me encantou de uma maneira. Eu comprei o de 30ml porque eu queria experimentar. Eu queria saber se eu ia gostar desse perfume ou não. E eu simplesmente enlouqueci com esse perfume. Eu fiquei apaixonada. Que foi o Fantasy in Bloom da Britney Spears. Gente, ele chegou a pouquíssimo tempo. Eu já baixei isso tudo. Esse perfume vai acabar rápido. 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 Eu amei, 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 amei o cheiro desse perfume. Esse cheirinho de cereja. Esse cheirinho, assim, super refrescante. Parece um coquetel de fruta com cereja, gente. E ele é muito, 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 assim, tranquilo pra você usar. Especialmente se você mora em lugar quente. Esse, eu posso dizer a vocês, é o meu Fantasy preferido de todos. Eu já amei demais o Fantasy tradicional. Eu gosto muito do Midnight Fantasy também. Mas, sem sombra de dúvidas, esse daqui tá sendo o meu Fantasy preferido de tudo. Já tem, inclusive, resenha dele aqui no canal. Comprei também, há pouco tempo, o L'Odissee Pure Nectar de Parfum, que também já usei um bocado. Que ele tem aquele cheiro característico do ICMIAC. Aquele cheiro bem floral, bem gostoso, assim. E esse, como é um Nectar de Parfum, ele fixa o dia inteiro. Você passa pela manhã, chega no finalzinho da tarde, você ainda tá cheirosa. É um perfume muito gostoso. Eu amei a apresentação desse perfume, que ela simula a gota de orvalho, quando sai, assim, da flor. É um perfume lindo. É um perfume que pode ser usado de manhã, pode ser usado à tarde, pode ser usado à noite. É um perfume super coringa. E como a menina tava, uma moça que mandou uma mensagem pra mim no Instagram, falou... Ela queria um perfume estilo Gisele Bündchen, passeando no shopping. Ela diz assim, que a tia me dá uma dica de um perfume Gisele Bündchen, passeando no shopping. Ou seja, aquela mulher chique, linda, elegante, que está fazendo coisas casuais, perfume que pode ser usado pra virar assinatura. E aí eu sugeri esse daqui, porque esse é um Gisele Bündchen, passeando no shopping. É isso aqui, sabe? Aquela pessoa que passa tudo no débito. É esse perfume daqui, maravilhoso. E agora vamos para os outros cinco perfumes que eu comprei também lá na Aletia Shopping, gente. Eu fiz a feira na Aletia, vocês não têm noção. Um que eu comprei lá agora também há pouco tempo foi o Burberry Brit tradicional. Então, eu já tive esse perfume há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Só que a apresentação dele mudou. Ele mudou a... Antigamente vinha aqueles quadradinhos, assim, mais... Bem característicos de Burberry. E agora ele tá mais assim, como se fosse mais cruzadinho, não tá mais quadriculado. Mas o cheiro é o mesmo. Esse é o Eau de Toilette, certo? Esse daqui é o Eau de Toilette, que é aquela baunilha muito, 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 muito elegante. Muito refrescante também. É um perfume que eu gosto muito de usar pra trabalhar. Eu gosto muito de usar ele também pra sair à noite, assim. É um perfume que vai bem pra qualquer situação. E eu amo os perfumes da Burberry, gente. Eu sou apaixonada pelos perfumes da Burberry. Eu acho que eles são muito elegantes, muito quentes, sabe? Porque esses perfumes quentes e elegantes, assim... E tem aquele cheirinho bem musky, que é aquela coisa, assim, envolve bastante, assim. Ele é muito envolvente, muito gostoso. E esse foi mais um dos que eu comprei. Aí, eu comprei um que eu já tive a versão leger. E eu já tive uma miniaturazinha dele, mas eu nunca tinha tido ele mesmo. Que foi o Flower, da Kenzo. E esse daqui, ele é um Eau de Parfum de 50ml. E o frasco dele é maravilhoso, gente. Eu acho a coisa mais linda. Esse perfume é extremamente floral. É extremamente atalcado. É um floral atalcado. É como se fosse um atalcado cremoso com aquele cheiro de flor. Ele é muito floral, gente. E é um perfume que gruda no seu DNA. Ele gruda no seu DNA. Você passa um pouquinho. Ele vai o dia todo, gente. Vai o dia todo. Você fica muito cheirosa. Não digo que é um perfume que vá agradar, assim, ao público mais jovem. Porque ele tem um cheiro até um pouco mais maduro. Ele tem cheiro de mulher mesmo, sabe? Mas eu conheço muitas meninas bem novinhas que usam bastante ele também. E é um perfume que me agradou bastante. Me agradou muito, muito, muito. Tenho amado usar. E também recebo bastante elogio com ele. Então, se vocês quiserem a resenha, é só deixar aqui nos comentários. Outro que eu estava louca, assim, eu já tive um. Mas eu tive um de 10ml que eu recebi de presente. E eu passei pra minha irmã porque eu achei que aquele perfume não fixava em mim. Eu disse assim, ah, gente, eu fiquei triste porque é um perfume que tem um cheiro maravilhoso. Mas em mim não fixa uma hora. Só que eu acho que foi aquele frasco dali que não estava fixando muito. Porque eu comprei um agora de 100ml. E, gente do céu, eu passei uma vez. Esse perfume faltou. Passa três dias em mim. Eu tive que tomar banho pra poder tirar o cheiro. Porque ele não saía de jeito nenhum. Que foi o Alaya Paris. Essa partezinha daqui já é exatamente a padronização. Características do Alaya, né? Características do Alaya. Que ele sempre faz sapatos com esse tipo de padrão. Tem bolsas com esse tipo de padrão. Tem as coisinhas dele, tudo com esse tipo de padrão. E ele trouxe esse padrão também pra o perfume. E, gente, que perfume é esse? Eu só sinto rosa, couro e pimenta. É o que eu mais consigo sentir nesse perfume. É rosa, couro e pimenta. Eu não sei se ele tem pimenta, não sei se ele tem rosa, não sei se ele tem couro. Mas é o que eu sinto aqui. É como se tivesse uma coisa misturada, assim. De pimenta com as pétalas da rosa e tem couro junto. É uma coisa muito chique. É um perfume extremamente elegante. Eu digo assim, é um perfume milionário. Milionário mesmo. Além de que, esse perfume é extremamente caro. Mas esse daí eu consegui comprar num descontão que teve, assim. E saiu quase 50% de desconto pra mim, esse perfume. E é um perfume que eu amo. Eu amo, gente. O cheiro desse perfume é extremamente sexy. Extremamente rico. Não é um perfume pra você usar no dia a dia, não. Eu acho que esse perfume é pra você usar em ocasiões, assim, que você quer chegar poderosa, sabe? Tipo, você tá totalmente produzida e quer chegar com um toque, 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 sabe? Como é? O andado do salto alto. E você colocar um perfume desse, assim, nossa senhora, pra chegar abalando bangu. Maravilhoso. Mas é aquele perfume, assim, noturno, sabe? É um perfume mais presença. E os outros dois que eu comprei, eu comprei o Black Opium Eau de Toilette, que eu queria experimentar. Já tinha escutado muita gente falar. Não tinha o Eau de Parfum. Eu queria o Eau de Parfum, mas não tinha. Só tinha o Eau de Toilette. Eu não sei se há alguma diferença entre os dois. Então, se vocês souberem, se há alguma diferença entre o Eau de Toilette e o Eau de Parfum, vocês deixem aqui no comentário. Mas esse daqui, ele tem, gente. Eu acho que tem café nesse daqui também. Eu sinto um cheiro como se fosse assim. Ele tem alguma coisa doce, mas não é doce. Ele tem um toque doce, mas ele... Deixa eu botar aqui na tampa. Peraí, deixa eu botar ele aqui, assim. O toque do café você sente. Sente umas frutas, sente alguma coisa doce. A baunilha. Ele é como se fosse um creme escuro. Tem alguma coisa que me lembra ameixa. Ele tem... Sabe aquele creme de ameixa? Eu não sei. Eu nunca vi se ele tem ameixa ou se não tem. Mas no meu olfato, eu sinto como se ele tivesse aquele creme, tipo um doce de leite com calda de ameixa. E café. Então, imagina que você tá comendo uma sobremesa que tenha calda de ameixa. E tem um café do lado e você vai tomar esse café. Então, é o que me remete esse perfume. Uma sobremesa com calda de ameixa e café. É isso aqui. É um cheiro muito, muito, muito gostoso. Eu gostei bastante. Teve uma fixação de umas 6, 7 horas, mais ou menos, assim, na minha pele. Depois eu precisei reaplicar. O meu também é de 30ml. Na verdade é... Deixa eu ver se é 30ml. Não, ele é de 50ml. O meu é de 50ml. E é um perfume que é muito gostoso, gente. Muito gostoso. É um cheirinho de balada, sabe? Como disse uma amiga minha que tava... Eu tava até vendo o vídeo dela. A menina do... Daquele canal Sentidos. Ela tava dizendo bem assim... Que parece que você foi pra balada. Que você usou o La Vie a Belle na balada. E depois da balada você foi pra uma conveniência tomar um café. E esse é o cheiro, tipo, do resto da noite de ontem. Eu achei um barato quando ela disse isso. Mas, eu diria assim, que ele tem um cheiro que me lembra... Uma sobremesa. Tipo, um doce de leite com uma calda de ameixa. E um café do lado. Então, assim, é isso que me lembra. É um perfume muito gostoso e eu amei. E o outro, o último que eu comprei... Que eu também tava doida pra ter. Foi o Light Blue Intense. Eu já tive o Light Blue tradicional. E agora eu tô com o Light Blue Intense. Que ele tem um vidrinho fosco também. Só que o liquidozinho dele é azul. E a tampinha dele é menorzinha. Esse daqui é o mesmo cheirinho, gente, do Light Blue. Só que eu acho que ele tem um limão mais controlado. Ele não tem um limão tão forte. Esse daqui ele puxa um pouquinho mais pra um cheirinho mais de maçã. Tem alguma coisa mais de maçã. Então, eu achei uma delícia. Ele fixou também o dia todo. Também recebi muitos elogios. É aquele perfume coringão. Que você pode usar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Pra qualquer clima. Esse daqui vai ser bastante usado agora no verão, certo? Primavera e verão. Com certeza vai ser muito usado. É um perfume que eu amo usar. Não agride ninguém. É um perfume que chega e deixa você cheiroso. Todo mundo elogia. Então, é esse aí. Então, meus amores, foram estes os perfumes novos importados. Que chegaram na minha coleção. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de dar o joinha, tá certo? E se não tiver inscrito, clica aqui pra se inscrever. Eu estou louca pra poder chegar aos meus 50 mil inscritos. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos. Convida eles pra fazer parte dessa família da gente. Da família dos perfumados. E vamos perfumar o mundo, né gente? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.